Bom dia, hoje é quarta e quinta-feira, hoje é quinta-feira aqui em Frankfurt A gente optou por alocar o carro para visitar as cidades vizinhas que era mais barato do que o trem Como estava vizinho, três pessoas, ficou melhor com os benefícios Qual o valor do carro? 147 dólares Mas é 147 dólares, três dias 147 dólares por três dias para três pessoas Se a gente fosse comprar passagem de trem, extrapolar muito mais esse valor Então como a gente vai visitar as cidades vizinhas perto, aqui de Frankfurt A gente achou melhor, a melhor opção é alugar o carro Então a gente está aqui, na Hertz Vamos pegar o nosso carro Acabamos de chegar em Vieta, em Keylete Aqui é um Outlet, indica das marcas, de marcas famosas Tem Michael Kors, tem Nike, tem Versace, tem Armani, Guest Então tem várias marcas e a diferença entre os Outlets daqui, desse Outlet na verdade, para outros Outlets dos Estados Unidos Logicamente é o preço, porque os Estados Unidos são muito mais baratos Porém, as coleções são mais antigas Aqui não, aqui a Hertz Aí trocou a coleção, já vem para esse daqui Então, para quem gosta de moda ou quem gosta dessas lojas mais caras É um bom passeio, porque você consegue comprar com um preço melhor E aí fica só a 90km de Frankfurt Foi tranquilo, a estrada foi até tranquila É bem tranquilo dirigir aqui, fica bem dirigindo, então é bem tranquilo Não é a única coisa que tem para você conhecer aqui na região Tem a cidade também Então a gente vai entrar lá logo atrás É, porque a gente só vai dar uma olhadinha aqui no Outlet É, quem sabe, né? Vai que, né? Tem alguma coisinha E depois a gente vai para a cidade Então vamos lá, vamos lá conhecer Gente, olha essas bolsas Todas aqui no Outlet são uma promoção Aí eu acabei não resistindo porque escolhi essa daqui Deixa eu mostrar o preço para vocês Deixa eu achar aqui no seu Outlet Para desse lado, ó O preço original da bolsa é R$390 Aí o preço da loja é R$254,00 Mas ainda tem 50% de desconto em cima desses R$254,00 Então dá o que? R$127,00? R$127,00 R$521,00 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 Pela bolsa, mas é... É money E aí a gente tem os tax freaks, vão ter quantos porcento de volta? 19% 19% 19% de volta E é isso 20% Bom, também tem para homem, quem gosta dessas bolsas Cartier Tem casacas, enfim, tem um monte de roupa Mas a bolsa É uma bolsa super bonita O preço original dela Que ela estava sendo vendida era R$138,00 Ela está por R$90,00 Mas aí tem os 50% em cima dos R$90,00 Que dá R$45,00 Então essa bolsa sai por R$45,00 E o tax free? Aí tem os 12%, na verdade 19%, né? Mas a empresa cobra 7% do tax free, então só sobra 12% de retorno Do valor tax free Então essa daqui tem R$45,00 Esse tem os... Que o preço final dele é R$45,00 também Aí tem muitas coisas, tem bolsos maiores, pastas Tem muita coisa Bem baratinho Tudo na média de R$50,00, R$60,00, R$40,00 Vale muito a pena Larvalo E aí Luba Para quem gosta Jardim Cara, o que você tinha que comprar? O que eu tinha que comprar, Rodrigo? O que eu tinha que comprar, Rodrigo? Fala para mim O que eu falei Que eu precisava comprar? Que eu precisava comprar. Casado O casado Eu comprei o casado? O que eu comprei? Uma brasa E o que que eu quero ver agora de novo? Contra a posta Ajuda! Eu também falei que não ia gostar nada E o que que você comprou? Comprei uma mochila e comprei uma pasta Ah, mas a mochila tá bonita, tava baratinha Tava 65 euros A mochila e essa pasta pro trabalho Eu paguei 75 75 euros Ela é linda E ela é imensa, tem vários divisórios E essa daqui É do Henrique Ele paga 40 euros 45, na verdade A gente não foi Vamos almoçar? Eu vou almoçar que tô com fome, né? Pedi uma pasta, 8,90 Eu gosto, mas eu pedi Porque era mais barato de duvedor também A gente olha o menu pelo preço, né? A gente só vai Tomar café porque a gente vai fazer jejum Porque todo o dinheiro que a gente trouxe já ficou, né? Já na primeira loja, meu Deus do céu Tá, ajuda A gente tá aqui na Versace Na loja da Versace Aqui no Outlet E a maioria das coisas estão reetiquetadas, né? Então esse daqui de 295, ele caiu pra 175 E ele tá com 40% de desconto em cima desse preço Então ele tá 105 euros Aí tem a opção dele O verde dele E essa bota Ela também tá com 40% Então de 535, 320 Aí menos 40%, eu não sei quanto que é Mas... Mas tá com 40% mais barato E aí 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 Uma andadinha ali Rapidinho Pra conhecer a... A cidade Por que que tá assim? Sacando, né? E depois a gente subiu pro castelo E não dá pra entrar com carro aqui É, porque é muito apertado As ruas são estreitas E tem carro estacionado errado Então a gente deixou num parking ali atrás Num parking? É, não, parking Fala Computacionamento Hã? Computacionamento É, parking Ah, não Ah, é parking É, a gente deixou Com ele 2,20 euros Pra... Ficar até 3 horas da manhã Porque não tem opção de ir de menos horas Ou era até as 17 Mas são 2 horas Então é pouco Porque a gente é um pouco enrolada Ou Colocava mais esses 20 centavos E aí dobrou pra... Oito da... Pra dia... Pra amanhã às 3 da manhã Então vamos lá Ah E ali é o castelo Música 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 Eu não sei o que é isso. Não, gente. O quê? Ela troca o dinheiro. Eu sei que está escrito aqui. Tem que colocar aí na maquininha. Porra, paga pra gente. Paga ali, ó. Paga. Ai, eu estou vendo o que eu já tinha passado. O que custa 2 euros pagar por aqui? Por que eu vou pagar a entrada do Camerabay? Eu só tenho 2 em 1. Vocês já estão me derrindo? Não, eu não estou te derrindo. Eu guardo estacionamento. Você acha que eu calmo que eu vou parar lá de graça? Eu não pago nada. Entra aqui, põe-me, então eu vou dar uma dor. Sabe eu vou dar uma dor? Eu vou dar uma dor. A gente estava comentando aqui agora que não tem ninguém, parece. Parece não, não tem ninguém no castelo. Não tem ninguém funcionário no castelo. Só tem aquela maquininha pra você colocar os dinheiro e não tem uma alma viva aqui. É, mas o Henrique falou que leu ali embaixo, em algum lugar, aqui embaixo, que tem visita guiada em abril, você falou? De abril a outubro. De abril a outubro. Vamos estar em março. Só tem nós. Vamos continuar subindo. É, vamos subir mais um pouco. Tchau, tchau.